E hoje nós estamos recebendo aqui no RDTVCast a candidata, a vice-prefeita Rafaela Fávaro, que está pela chapa encabeçada por Lúdio Cabral. E para me ajudar a conduzir esse bate-papo aqui hoje, estou recebendo aqui Patrícia Sanches, já é uma velha conhecida aqui, né? Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda, Pathy. Obrigada, sempre um prazer estar com vocês aqui. E Rafaela, seja muito bem-vindo, obrigada por vir aqui se dedicar um tempinho seu, você que está corrido na campanha, mas você veio aqui falar com a gente. Muito obrigada, Poliana, Patrícia, é um prazer estar aqui com vocês no RD News, e eu fico sempre muito honrada quando a gente consegue ter um espaço para os vices também poderem falar das suas propostas. Até porque os vices também são muito importantes, né? E fazem muita diferença. Eu já quero começar sabendo de você como você avalia essa última pesquisa que saiu recentemente, né? Mostrando uma diferença na queda do percentual entre Abílio, que estava liderando, está liderando nas pesquisas, e Lúdio Cabral. Olha, eu avalio que como algo muito natural de segundo turno mesmo, né? A gente teve uma campanha muito disputada no primeiro turno, quatro candidatos muito competitivos, então a gente teve uma distribuição grande dos votos, e aí agora a gente vem para o segundo turno, a gente sabe que o Abílio tem uma rejeição muito alta também, então isso traria muitos votos para a gente naturalmente. Nós temos recebido muitos apoios nessa última semana, pós primeiro turno, então a gente já esperava esse crescimento e foi um crescimento muito grande. Nós crescemos o dobro do que o outro candidato. Então isso deixou a campanha ainda mais animada, a gente com mais energia para continuar nesses próximos dias, para chegarmos vitoriosos no dia 27. Rafaela, durante a campanha, vocês tentaram fugir, desmistificar essa questão esquerda-direita, essa polarização, e o que parece que isso deu muito certo no primeiro turno, tanto que vocês foram para o segundo. O candidato adversário, até por representar essa direita, ele está puxando muito para isso novamente, né? Chega a falar em varrer o PT de Cuiabá, enfim. Como que vocês estão tratando nessa questão? Qual que é a estratégia para tentar fugir dessa polarização? Eu acho que fugir do PT no primeiro turno não é exatamente a palavra correta. O Lúdio é uma pessoa que é filiada ao Partido dos Trabalhadores a vida inteira, então todo mundo sabe qual que é o partido dele, qual que é o número dele. O que nós quisemos mostrar ao longo do primeiro turno e que deu muito certo, que as pessoas conseguiram entender, foram as nossas propostas para Cuiabá, que vão muito além de direita, esquerda, de ideologia. Nós queremos governar a cidade realmente para todas as pessoas e pensar em soluções para saúde, para educação, para segurança, para infraestrutura, transporte público e isso não tem ideologia, isso não é de direita ou de esquerda. Então essa foi a estratégia que nós traçamos no primeiro turno, que deu muito certo e óbvio que nós vamos continuar com isso ao longo do segundo turno e é claro que o outro candidato que não tem propostas viáveis para Cuiabá vai querer essa polarização, porque aí não se trata de direita ou esquerda, se trata de uma extrema direita que só sabe falar sobre essas questões ideológicas. E falar sobre varrer o PT, você está falando sobre varrer pessoas e isso é muito ruim numa campanha política, então nós não queremos varrer ninguém, nós queremos atrair todas as pessoas que acreditam numa Cuiabá melhor e que querem ver a nossa cidade melhor e que possam votar no Lúdio independente de partido, porque quem vai governar essa cidade são as pessoas, é Lúdio, Rafaela e todos os nossos companheiros que vão estar junto com a gente na prefeitura. Essa campanha agora, né, nesses últimos dias, vocês têm feito ela mais voltada para os cristãos. Isso seria uma estratégia, né, tendo em vista já que o Abílio ele tem, né, declaradamente um apoio dos cristãos, né, enfim. Queria saber se isso de fato é uma estratégia e como você tem lidado com isso. Bom, eu e o Lúdio somos cristãos, eu sou católico, o Lúdio, junto com a Maria Tereza, que é esposa dele, frequentam a igreja batista, então nós teremos, nós estamos tentando mostrar para as pessoas que é natural, a minha fé não tem nada a ver com a questão política e também nós queremos mostrar para todos as nossas ideias, então a gente está fazendo uma campanha agora com cristãos, mas também fizemos muito no primeiro turno mostrando o respeito às mulheres, o respeito aos servidores públicos, como nós queremos tratar as nossas crianças, as nossas ideias para ampliação de creches aqui em Cuiabá, então é uma construção da campanha mesmo, não é algo focado para os cristãos, mas a gente tenta falar realmente com cada público e agora estamos nesse momento de conversar um pouco mais com os cristãos aqui de Cuiabá. Até para eles entenderem, né, que de fato assim, é um candidato a prefeito e não está dividido, né, não é porque esse candidato fala mais e esse aqui está excluindo o tema, né. Exatamente. É importante mesmo trazer todos. E assim, essa polarização que o outro lado traz, a gente precisa realmente responder às pessoas, tirar o medo delas, mostrar quais são os nossos posicionamentos, independente de partido político, então é mais uma comunicação nesse sentido. Uma vacina? Uma de transparência mesmo, né, de mostrar para as pessoas que nós realmente somos e não nos deixar sermos taxados pelos outros, pela outra campanha. Certo. Rafaela, você participou ativamente da campanha, inclusive nos programas eleitorais, você aparece bastante, acredito que seja a vice que mais apareceu nos programas eleitorais. Como que deve ser a sua participação numa eventual eleição? Deve assumir alguma secretaria? Vai ser uma vice ativa? Como que deve ser essa sua participação? Olha, eu só tenho a agradecer ao Lúdio pelo espaço que ele me deu ao longo dessa campanha, porque todo o espaço que eu tive foi ele que abriu para mim, ele realmente, desde o dia que ele me convidou para ser a candidata a vice, ele falou, nós vamos trabalhar juntos nessa campanha, a metade do secretariado, ser de mulheres, é uma proposta que veio desde o início e que ele encabeçou. Então, não é só da boca para fora, vamos ter 50% das mulheres nas nossas secretarias. Ele realmente me dá esse espaço, me dá voz e eu consigo emitir todas as minhas opiniões. E ele tem brincado muito nos bastidores que eu vou ser a CEO da prefeitura. Então, a gente nunca conversou sobre secretaria, não é a minha ideia assumir nenhuma secretaria, eu acho que nós temos que montar um quadro de secretários muito técnicos e que vai conseguir governar a cidade de uma maneira eficiente e eu quero trabalhar junto com ele, ao lado dele, ajudando ele a tomar as decisões, dando os conselhos, debatendo os problemas da cidade. Então, eu acho que esse é um papel de vice muito atuante e é isso que eu quero tentar assumir nesses próximos meses aí. Certo. O fato de você ser filha do ministro da agricultura, eu queria saber se isso para você te traz um peso maior ou você se sente, de certa forma, mais privilegiada? Olha, no início da campanha, quando eu fui anunciada candidata a vice, essa foi a minha maior dificuldade, porque as pessoas associavam assim, ah, é uma imposição do ministro ou só foi escolhida porque é a filha dele e aí eu tive que romper essa barreira, mostrar o meu trabalho, mostrar o meu conhecimento, mostrar tudo o que eu quero fazer pela cidade, mostrar o meu potencial político. Então, foi uma dificuldade que eu tive ali no começo, eu tenho uma alegria imensa ser filha do ministro, acho que é uma honra, me ajuda muito ter os conselhos dele, acho que realmente é um privilégio você poder contar com uma pessoa que já tem uma experiência política, estando do seu lado, te ajudando, mas eu consegui acho que romper essa barreira de mostrar que eu também tenho as minhas vontades, minhas opiniões e que são independentes dele e trabalhar assim, por mim mesmo, mesmo tendo toda essa honra de ter ele ao meu lado me ajudando. As pessoas falam ainda muito assim, a filha do ministro, a gente escuta muito a filha do ministro. Olha, diminuiu bem ao longo da campanha, eu acho, eu acho que eu consegui ganhar o meu espaço. E eu acho que também é uma coisa natural no início, as pessoas falaram, ah, é filha do ministro, porque realmente eu nunca tinha disputado um cargo público, não era tão conhecida, então as pessoas sabiam quem eu era por ser filha do ministro, mas assim, eu consegui. E como que foi essa conversa lá dentro do lar, né, pra você? Porque realmente você nunca disputou nenhum cargo, a gente sabe, o Fávaro colocou a filha dele numa disputa de leões, né, imagino que também preocupado. Como que foi essa decisão de entrar e essa conversa em casa, lá no Seio Familiar? Bom, essa decisão de entrar na política, ela vem de uma construção mesmo. Eu sou presidente do PSD Mulher em Mato Grosso desde 2020. E a minha presidente nacional, Alda Marco Antônio, ela sempre fala, a partir do momento que você está afiliada e atuando na militância, você tem que estar preparada pro partido precisar de você e você está à disposição. Então isso é uma coisa que já estava muito na minha cabeça, assim, não sei o momento exato, mas se estou aqui militando, pode ser que uma hora o partido precise de mim. Nós tínhamos muita convicção de que a nossa indicação de vice seria uma mulher. Nós achávamos que seria muito importante uma mulher ocupar esse cargo e temos bons nomes dentro do PSD. Isso foi discutido com várias lideranças, a doutora Natasha, a Bruna Santiago, e elas por motivos pessoais não quiseram entrar nessa disputa agora. E aí chegou uma decisão do partido que o nome seria o meu. E aí meu pai chegou pra mim, e aí, você está preparada? Eu falei, eu acho que preparada, 100% ninguém nunca está, né? Mas eu já estava com essa, tipo, amadurecendo essa ideia na minha cabeça de que em um momento ia chegar. E aí sentamos, conversamos, tive essa conversa muito séria, primeiro com meu marido, de apoio dentro de casa, porque isso realmente é muito importante, faz toda a diferença nesse caminho. Não é uma caminhada fácil, campanha política é muito puxada, a gente sai cedo, chega tarde, cansada. Então, assim, precisa realmente ter esse apoio e essa compreensão de que é um período intenso. E aí eu tive muito esse apoio, foi o que me deu muita certeza de que eu poderia seguir esse caminho. Certo. Rafa, eu não poderia deixar de falar sobre um assunto que eu acho que a gente tem dividido muito, que é sobre a causa animal, né? Eu acho que é algo em comum que a gente tem, porque é a minha causa da vida. E eu tenho percebido que você está nessa movimentação, né? Está acionando os protetores, teve uma reunião recente, né? Teve apoio de importantes protetores também, da causa animal. E eu queria saber quais são as expectativas, né? E o que vocês pretendem, caso a sua chapa ganhe, fazer para melhorar essa questão que, infelizmente, hoje é deixada de lado. É como se fosse algo fútil mesmo, que as pessoas, o poder público principalmente, não pensa, né? Exatamente. Eu não sou uma protetora, não consigo me denominar uma protetora. Mas eu amo os animais, eu tenho animal adotado, então, assim, é uma causa que realmente me chama muito a atenção, mexe comigo. E é o que eu falo sempre, o animal abandonado, ele não é um problema dele, ele é um problema da sociedade, ele é um problema do poder público. Então, por isso que a gente entende que também é um assunto muito importante para a cidade, é um assunto que passa por saúde pública, por assistência social. Então, tem todo esse envolvimento por trás também da causa animal. Porque a gente está falando de pessoas também, das pessoas que cuidam desses animais, das pessoas que maltratam esses animais e precisam ser punidas. Então, por isso que a gente trouxe essa causa para dentro do nosso plano de governo. A primeira coisa que nós queremos fazer é realmente um senso, uma identificação de quantos animais são, de onde eles estão, por que eles estão sendo abandonados. Então, fazer essa identificação aqui na cidade. Hoje existe uma estimativa de que sejam 20 mil animais abandonados, mas nós não temos certeza disso. E aí, a partir dessa identificação, desse mapeamento dos animais, a gente conseguir ter as políticas públicas voltadas para ele. Que aí é castração, punição para os maus tratos, apoio financeiro às ONGs, porque nós entendemos que hoje elas fazem um trabalho importantíssimo, mas que elas estão saturadas, trabalhando sempre no vermelho. Então, se o poder público não consegue desenvolver esse trabalho, ele precisa fazer uma parceria com quem faz esse trabalho bem feito. Apoio aos protetores individuais, que nós temos muitos aqui em Cuiabá, que fazem um trabalho exaustivo e que não tem esse apoio. Então, o nosso plano de governo, eu acho que a palavra que mais se repete é a parceria. E na causa animal, a gente quer trabalhar com isso também. Com a parceria com essas pessoas que já desenvolvem um bom trabalho, para que elas possam ter um suporte, um apoio e um apoio financeiro mesmo. Porque não é só um tapinha nas costas, ai, que belo trabalho você faz. Não, realmente essas pessoas precisam de ajuda. E é assim que nós queremos trabalhar para ter uma melhora nessa situação da causa animal aqui em Cuiabá hoje, que é muito preocupante. Mas tem muitos animais doentes, né? E sempre é um assunto, né? Exatamente. O hospital veterinário nunca sai do papel. Nunca saiu esse hospital veterinário. Nunca saiu do papel. Existe uma promessa de que ele seja entregue no final do ano, mas sem equipamento, sem material, sem nada. Então, assim, sem estrutura nenhuma. A gente acredita também que precisa ser feito um aproveitamento das estruturas que já existem. E isso não só da causa animal, mas falando desse assunto específico, nós temos o hospital veterinário da UFMT, que não tem condições de atender hoje a demanda que existe em Cuiabá. Então, a prefeitura pode, talvez, investir dentro dessa estrutura que já existe, que já tem uma capacidade ali, e aí ampliar isso, ampliar os atendimentos, para que a gente possa realmente atender melhor a população. Certo. Rafaela, vocês têm um desafio aí gigante, né? Quando a gente olha para os números. o Abílio teve pouco mais de 126 mil votos, o Lú de 90. A gente sabe que agora o jogo praticamente zero, porque tem muito voto em jogo, mas é um grande desafio. E maior ainda é levar as pessoas às urnas. Nós tivemos uma abstenção superior a 100 mil eleitores. Fez muito calor? Fez. Mas a gente nota uma estafa do eleitor que olha para aquela multa lá de três e pouquinho e fala, vou pagar a multa, não vou votar. Somado a isso, o dia do servidor público vai cair exatamente o dia depois. E a gente sabe que é um público que também vocês têm uma entrada muito grande. Então, como que a campanha está vendo tudo isso, esse aglomelado de retalhos, né? Para trazer essas pessoas, para fazer com que as pessoas votem, enfim, e tentar virar esse jogo? Bom, a gente tem um desafio grande aí pela frente, mas muito possível, porque se nós olharmos, a diferença entre nós e o Abílio no primeiro turno foram de cerca de 36 mil votos. É muito voto, mas só o Botelho teve 87 mil, o Kennedy mais 13. Então, nesse universo nós estamos falando aí cerca de 100 mil votos que estão sendo disputados, mais a abstenção que são mais 100 mil votos, mais ou menos, 102 mil. Então, são 200 mil votos que nós precisamos conquistar. E como que nós vamos conquistar? É um desafio grande, mas a gente acredita que mostrando as nossas propostas, conversando com as pessoas, falando sobre a importância delas irem votar. Porque quem não vai votar não está decidindo nada, está deixando na mão do outro essa decisão de quem vai governar, de quem vai representar. Então, eu acho que é um trabalho mesmo de formiguinha, de conscientização, de educação e que a gente precisa da parceria também do poder público, do Tribunal Regional Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, não de fazer campanha para um candidato ou outro, mas de uma campanha de educação, de conscientização das pessoas, da importância delas irem votar, de decidir o futuro delas e saber o que elas querem para a cidade. Em relação ao servidor público, eu acho que a gente tem que trabalhar muito em cima disso, porque aqui está a campanha do respeito ao servidor público, de quem vai trabalhar junto com o servidor público, da valorização dessas pessoas. Nós entendemos que o serviço público para a população só vai ser prestado de uma maneira adequada se o servidor for valorizado. Então, a gente acredita que mesmo com o feriado, eles vão ter essa consciência de votar no domingo, porque eles sabem que o que está em jogo é a carreira deles, é o respeito, é a valorização, é o bom trato com essas pessoas. Então, eu acredito que nós temos aí, nos próximos 12 dias, esse trabalho realmente de conversar com as pessoas e de conscientizá-las da importância de votar. Não é fácil, mas Cuiabá é uma sociedade muito politizada. As pessoas gostam de conversar sobre política, estão interessadas no pleito municipal. Então, eu acho que isso dá uma abertura para a gente de conseguir levar mais pessoas às urnas no domingo, dia 27. E a gente também não poderia deixar de falar sobre a visita do Bolsonaro a Cuiabá, que teve essa movimentação toda, uma campanha também de ataque à chapa de vocês, que a gente sabe que isso acontece bastante. E eu queria saber se vocês se sentiram intimidados com essa visita do Bolsonaro, com esses eleitores que estão muito, como eu posso dizer, estão eufóricos com essa questão do bolsonarismo que ainda existe. E a gente percebe que a polarização está nas ruas. A gente tem relatos, infelizmente, de inclusive colegas jornalistas que foram stalkeadas em determinados lugares, perseguidas. Enfim, é um clima um pouco tenso também, justamente porque, aparentemente, essa polarização nacional, ela caiu aqui. Mexe muito com as pessoas, né? Olha, eu vou te falar sobre o clima que eu senti nas ruas entre o primeiro e o segundo turno. No primeiro turno, algo muito amigável, as pessoas muito respeitosas, ouvindo, conversando, mesmo sendo de um lado oposto. Mas a extrema direita, ela incita essa violência, ela provoca essa polarização. Então, a virada para o segundo turno, com a ida da extrema direita para o segundo turno, a gente já percebe as pessoas já um pouco mais raivosas na rua. Mas isso é uma pequena parcela, que faz barulho, mas que realmente não chega a intimidar a gente. E em relação à visita do ex-presidente aqui, eu acho que ele é um apoiador, porque ele não exerce mais cargo nenhum, então ele não pode prometer nada, não vai prometer recursos, não vai aproveitar e ajudar a cidade. É um apoiador, acredito que seja importante, mas em relação à nossa campanha, não mudou nada o nosso dia de trabalho. Nós tivemos uma roda da cidadania que acontece toda segunda-feira à noite, que foi linda, lotada, as pessoas muito felizes, muito empolgadas, muito engajadas com a nossa campanha. Então, só mostrou que nós estamos no caminho certo e que eu acho que vai dar certo lá no dia 27. Para nós, não teve interferência nenhuma. Você falou muito agora de proposta, você acredita que essa questão do alinhamento com o governo federal e dessa disposição de um alinhamento com o governo estadual, apesar do mal ter declarado o voto ao abílio, favorece as pessoas a refletirem sobre essa questão, sobre a vinda de recursos? Porque Cuiabá ficou, vamos dizer, quase amíngua nos últimos anos por conta de uma briga que foi muito torrencial entre o governador e o atual prefeito. É essencial essa parceria entre governo do estado e governo federal com a prefeitura. A população de Cuiabá sofreu muito, principalmente nos últimos quatro anos e não aguenta mais essa briga política entre prefeito e governador. Isso não pode existir. As instituições têm que ser maiores do que qualquer questão pessoal, do que qualquer ideologia. Então, o primeiro ponto em relação ao governo do estado, o Lúdio sempre disse isso e isso é um mote da nossa campanha. Apesar de estarmos em lados opostos, passando a eleição, vencendo a eleição, a primeira coisa que nós vamos fazer é sentar junto com o governador do estado. O cidadão Mauro Mendes declarou voto para outras pessoas, mas o governador Mauro Mendes tem que sentar com o próximo prefeito de Cuiabá e alinhar as ações para a população, para o desenvolvimento das políticas públicas, para a população e para a nossa cidade. E eu acredito que ele vai fazer isso e nós estamos com a disposição de fazer isso, tanto que o Lúdio já conversou com ele nesse início de segundo turno, já falou sobre essa disponibilidade. E em relação ao governo federal, mais ainda, porque as cidades são muito dependentes do governo federal, mais até do que do governo estadual. O recurso que vem da saúde, da educação, vem do governo federal em sua maioria. Então, essa abertura de portas, esse diálogo com os ministros, com o presidente da república, com o vice-presidente, ele é muito importante para a população. E eu acredito que a população está colocando isso na balança, sim. Independente de quem seja o presidente da república, é ele que vai mandar os recursos para cá. E aí nós vamos ter um prefeito que tem diálogo, que tem portas abertas, ou um prefeito que só sabe brigar, xingar, falar mal e que não vai querer buscar esses recursos. Isso vai prejudicar a população. Então, uma cidade que sofreu tanto nos últimos quatro anos, eu acho que não quer sofrer mais nos próximos quatro. E eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença na nossa campanha. Rafa, eu quero saber de você. Eu sei que, não, não falo no primeiro, caso vocês ganhem, né, você ilude, não no primeiro ano de mandato, não. Eu quero saber, assim que você receber a notícia, fechou, a contabilização das urnas, apuração, tudo certinho, vocês ganharam. O que é a primeira coisa que a Rafaela vai fazer? A primeira coisa, como vice-prefeita? Fique à vontade. Porque eu acho que como cidadão que ganha uma eleição, eu vou comemorar muito, vou ficar muito feliz. Como é no domingo, eu provavelmente já terei ido à missa, agradecer, independente de qualquer coisa, mas eu acho que na segunda-feira eu devo voltar também à igreja, agradecer pelas bênçãos que a gente tiver eleitos. E como prefeito e vice-prefeita eleitos, a primeira coisa que a gente vai fazer é sentar e nos debruçar em cima da saúde pública aqui de Cuiabá, que é o principal problema. E a gente sabe que é algo urgente, que precisa ser resolvido, precisa de um choque de gestão. Então, eu acredito que a nossa transição comece por aí. Rafaela, eu queria mudar um pouquinho de assunto para 2026. Está tão longe. Há quem diga não. Todas as grandes lideranças falam que as eleições municipais passam também por 2026 e a gente sabe que o seu pai é colocado o tempo todo como um potencial candidato ao governo. O que a Rafaela, filha, e a Rafaela, presidente do PSD Mulher, defende? Acha que o caminho pode ser esse mesmo, o ideal? Ou, de repente, buscar uma reeleição ao Senado? Qual que é a sua percepção sobre esse cenário? Olha, eu não posso responder por ele, mas como presidente do PSD Mulher e como filha, eu acho que o caminho natural dele é a reeleição. Como ele está no cargo, é natural que ele pleiteie novamente esse cargo. Então, eu acredito que isso é um caminho natural e que ele deva seguir. E que ele está numa situação muito confortável hoje, tem trabalho prestado. Então, seria algo que ele deveria seguir. Mas a gente sabe que política, tudo pode acontecer. Isso depende de uma vontade de grupo. Candidatura a governo depende também de uma mobilização do grupo, de uma construção. Então, isso é nos próximos dois anos que a gente vai ver o que pode acontecer. Acredito que a esquerda deva ter, sim, um candidato a governador aqui no Estado, a governadora, a vice, a senadora, e ele estaria entre um desses cargos. Mas a minha visão hoje é que ele deva seguir para a reeleição. Eu pergunto até porque o governo vai ficar, entre aspas, aberto, com a saída do Mauro. E o que se diz é que o Mauro vem ao Senado e a gente tem uma vaga só. Então, tende a ser... Não, são duas. São duas. Seria a reeleição do Jaime e a reeleição do... É verdade. Uma foi o Wellington. Verdade. Estou fazendo confusão aqui com as vagas. Mas é uma eleição tensa. Sim, com certeza. Vamos focar nessa aqui primeiro. Vamos, vamos. Não tinha como falar de 26, né? Essa daqui está tão... Está tão, assim, para a gente encerrar. Eu queria que você falasse... Você tem mais alguma pergunta? Não, não, não. Ah, Paty, tranquilo. O que você diria, se você estivesse hoje, frente a frente... É claro que você está todos os dias, frente a frente, com um eleitor que diz que não gosta do PT, não vota no PT. Como você convenceria esse eleitor a votar no Lúdio, na chapa de vocês? Bom, o que eu tenho falado muito para esse eleitor é... Não tem problema nenhum não gostar de um partido ou de outro. Até porque nós vivemos numa democracia, então a gente tem que respeitar a opinião das pessoas. Mas a gente tem feito é olhar no olho das pessoas e falar qual é o principal problema que te aflinja aqui em Cuiabá. Vamos discutir sobre propostas? Deixa eu te apresentar o que nós queremos fazer aqui para Cuiabá, para a saúde, para a educação. E aí a gente vai levando essa conversa, apresentando o que a gente quer, falando sobre os nossos valores como pessoas e mostrando para as pessoas que quem vai governar é o Lúdio e a Rafaela e não o PT e o PSD, que são os nossos partidos. E a gente tem conseguido realmente abrir esse diálogo com a população. As pessoas entendem que quem governa são as pessoas e não os partidos. E eu acho que por isso que a gente tem agregado cada vez mais votos. E está confiante, né? Muito confiante com a vitória. Tenho certeza que as pessoas vão votar 13 no dia 27 e fazer com que o Lúdio seja o primeiro prefeito médico de Cuiabá. Quer fazer suas considerações finais, Pathy? Não, só queria agradecer. Foi uma entrevista bem amistosa, bem bacana. Bacana, Pathy. Obrigada, viu, pela sua participação. Rafa, muito obrigada por se dispor do seu tempo. Estou te chamando de Rafa. Estou íntima aqui. Ah, pode chamar de Rafa. Porque eu acho tão formal, Rafaela. Eu também. Eu vou mandar um empurros poliano, assim, sabe? É, mas eu quero agradecer, né, você pela disponibilidade e também desejar muito boa sorte, né, no segundo turno, que dê tudo certo e que seja feito o que for melhor para Cuiabá. Eu que agradeço pelo espaço aqui de vocês. Como eu disse no começo, acho super importante esse espaço para os vices também. E fico feliz em conseguir conversar com o máximo de pessoas possíveis e através da imprensa que a gente consegue chegar no maior número de pessoas. Então, fico muito feliz, muito obrigada e peço o voto do eleitor no dia 27 para a Lú de Prefeito 13. Obrigada, viu? E lembrando a você que essa e outras entrevistas, você acompanha tudo no nosso site que está de cara nova. Não perca!